Foi presa a mulher que comandou um tribunal do crime onde uma empregada seria morta. Essa senhora que aparece aí na imagem do canto esquerdo, a criminosa, segundo a polícia, é considerada a primeira dama do crime organizado na Zona Leste de São Paulo. A mulher foi presa quando estava nesta lanchonete no bairro da Penha, Zona Leste de São Paulo. Ela estava com a filha pequena e não resistiu à prisão. Os policiais do DEI que chegaram até lá depois de quase 30 dias de investigação. Talita Buzayde é suspeita de ter comandado um tribunal do crime no mês passado. Ela ia decidir se a então empregada da mãe dela ia ou não sobreviver. A mulher era acusada por Talita de ter furtado 53 mil reais em cheques. O dinheiro pertencia ao crime organizado. Talita é considerada a primeira dama do tráfico de drogas em São Paulo. É a mulher mais importante da maior facção criminosa do país. A empregada, de 36 anos, ficou refém da quadrilha por dois dias. Os policiais descobriram o sequestro depois de escuta telefônica. A polícia tem certeza absoluta de que ela seria executada nesta noite. Não tenho uma vírgula de dúvida. Já estava pronta para ser morta. A vítima nega que tenha furtado os cheques. Na época, quatro suspeitos acabaram presos. Dois homens e duas mulheres. Com eles, foram apreendidos armas, dinheiro e a contabilidade do tráfico do mês. Talita tinha conseguido fugir, até ser presa neste domingo.